...política, Senhor, as regras a Deus, papai, que é poderoso, para prestar, papai amado, de currículo, Senhor, e coloca em cima, para os treinos, papai amado, pai, que é poderoso, Senhor, para a pipoca, onde não a porta, e no meio desta porta, abriu da porta de excelência. Ah, Senhor, também, papai amado, vai dentro nesta noite, Senhor, é noite de surpresas, caramba, é noite que o céu está trabalhando, Senhor, abriu da porta de excelência, para o Deus, Deus, aleluia, glória, 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 amém, meu pai amado, pai, que é poderoso, oh, Deus querido, aleluia, glória, 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 oh, glória, aleluia, aleluia, glória a Deus, 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 aleluia, louvado e agradecido, é o nome do Senhor Jesus, glória a Deus, glória a Deus, vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá, vencerá, pois Jesus quem perde, novas forças dá, e quem Ele espera, sempre vencerá, 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 por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá, por Jesus quem perde, novas forças dá, e quem Ele espera, sempre vencerá, amém, quero cumprimentar a todos, com a paz do Senhor, amém, queridos, louvando a Deus, pela vida de cada um dos irmãos e irmãs, que já se fazem presente aqui no templo, e também já saudando, e louvando a Deus pela vida, dos irmãos e irmãs, que já estão aí conectados conosco, através do nosso canal no YouTube, a D-Cidade Comica Oficial, para celebrarmos mais um culto, de louvor e adoração a Deus, juntamente com as nossas irmãs, do Círculo de Oração, glória seja dada, ao nome de Jesus, quero pedir aqui, pastor Eber, está orando pela abertura dos trabalhos, e em seguida as irmãs, já somem a direção dos trabalhos, dessa noite, tudo ótimo, paz do Senhor, amém, queridos, vamos orar, soberano e eterno a Deus, Pai, e Salvador Jesus Cristo, graças Pai amado, Pai querido, rendemos a justiça, pelo privilégio, Senhor, daqui estava, Senhor, Senhor, na certeza, Pai amado, Pai querido, que o Senhor, já está presente, Senhor, em nosso meio, e crendo, Pai amado, Pai querido, que o Senhor, tenha algo, Pai amado do céu, reservado, Senhor, para nós, nesta noite, continua, Pai amado, em nosso meio, Senhor, para a glória, e louvor do Seu nome, Amém, queridos, todos nós nos assentam, as nossas irmãs, amém? Cumprimento a igreja, boa tarde, Senhor, Glória a Deus, nós vamos iniciar, este mundo, agradecendo a Deus, com um louvor, bastante conhecido, e que nós venhamos louvar juntos, Amém? Glória, só para te adorar, e fazer Seu nome, grande, e te dar, um louvor, que é difícil, que é difícil, que é difícil, glória, Jesus, em Tua presença, reuni-nos, nos amigos, contemplamos, nos repassos, e rendemos-nos a Ti, pois um dia, Tua morte, trouxe vida a todos nós, e o Teu completo acesso, ao coração do Pai, Jesus, em Tua presença, eu grito, aleluia, contemplamos Tua face, e rendemos-nos a Ti, e rendemos-nos a Ti, pois um dia, Tua morte, trouxe vida a todos nós, e no Teu completo acesso, ao coração do Pai, aleluia, 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 foi o que se parava, já não se para mais, a luz que ocorra, a amagada, a hora brilha, e cada dia, a amagada, só para te adorar, e fazer Seu nome grande, e te dar o louco, que é divino, estamos nós, aqui, glória a Deus, estamos nós, aqui, para adorar, para dar o louvor, que é divino, ao nosso Deus, pois Ele é merecedor, de toda honra, de toda glória, de todo louvor, aleluia, eu não sei, de que maneira, você, entrou aqui esta noite, se preocupado com algo, se sentindo, alguma dor, mas, entrega, os Teus caminhos ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará, glória a Deus, aleluia, vamos louvar, o Senhor, me louvou, e eu quero, desde já, chamar nossa irmã Débora, para louvar, ao Senhor, o nome após a Débora, a lenda também, louva ao Senhor, amém, glória, nós somos gratos a Deus, né, por, esse final de semana, que o Senhor nos concedeu, um final de semana, abençoado, né, que o Senhor, se fez presente, glória, Senhor, usou as células dele, gloriosamente, né, foi uma bênção, sem perda de tempo, Débora, glória a Deus, vamos adiantar, porque hoje, nós queremos ouvir, Deus continuar, falando conosco, amém, glória a Deus, vai ser o Senhor de igreja, amém, como a Leda já chama a Leda, então ela vai chamar a Leda, mas eu posso hoje, não pode ser? cumprimento da Igreja, a Igreja, a Igreja, a Igreja do Senhor, aleluia, 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 vamos voltar para a gente, setenta, aleluia, 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 por Tua graça, o meu coração, que me encheu, de venturas sem frio, traz a alma a Ti, traz a alma a Ti, lado, um arco, ó Paz de Senhor, faz o milhado, cheiro de amor, faz-me passando para a Ti, faz-me別ar, De graça deste ao meu coração A santidade, a paz e a fé Oso celeste, consolação E liberdade de estar aos meus pés Mais grava-te, mais grava-te Mais um abraço, ó paz, mi Senhor Faz-me mais grava-te, mais grava-te Oh, meu Senhor Tu fizestes por mim Do que ninguém poderia prazer A luz pegar Tu fizestes assim Sangue no ar Sempre posso vencer Mais grava-te, mais grava-te Mais grava-te, mais grava-te Nós hoje nem na cava-te, mais urgente Mas grava-te, mais grava-te Mas grava-te, moins grava-te A assoeuも Gente, mais grava-te Mas a paz Despreza do corador Eu vou a cantar E o calvário ao pecador Sempre ia voltar Tranças passaram-me Para esse branco Mas a luz Minha luz Despreza do corador A paz adorada De Jesus bebê Com a terra amada O céu estarei Na mansão do jantar E nos vou cantar A Jesus Minha luz Querer me salvar Pode a noite escura ser Não serve Jesus Mas a luz Mas a mão Com o poder Brilhará a luz Pode os passos Estadar Todos me secar A luz A luz Pela luz Fazer triunfar A paz Se adorará De Jesus Amém. 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 Glória a Deus. Deus abençoe. Quero convidar a igreja. Para se colocar de pé. Mas antes. Quero convidar aqui. A nossa irmã. Maria. Lúcia. Para sentar aqui conosco, a irmã vai ser a pregadora dessa noite, ela é irmã do pastor Jovã Diniz, amém? Pode vir para se aproximar, senta aqui conosco, eu quero ir desde já, passar o microfone para o Mário Pastor, para que ele possa ler a palavra oficial. Abra as suas Bíblias do Evangelho, assim como escreveu no Mário Pastor, capítulo 5, onde está insalido o termo Dessas três, quinta ciencias a partir de hoje, né? Mário Pastor, capítulo 5, o tema vai ser a parte final do versículo 36. E para que fique compilado dentro do que o tema vai falar, nós vamos ler os versículos de número 21, 22, 23 e 24. Pode ser uma leitura alternativa, eu leio 21, vocês leem 22, eu leio 23, vocês leem 24 e depois nós pulamos para o 35 e 36, onde está o tema, só a parte final. Amém! Quanto se encontra lá, pode dizer, amém? Amém! Então, do 21 ao 24, 24 alternadamente, e depois do 35 e 36 também alternadamente, e a gente depois repete só a parte final do 36 que é. Que diz assim, que diz assim, o 24 e 36, que diz assim, o 24 e 36, que diz assim o 31, e passando Jesus outra vez num barco para a rua urbana, ajustou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto do barco. E este chegou todos os que mais participaram da volta, como o Jai, vivendo pelos outros e aos seus pecados. E rogava-lhe muito, dizendo, Minha filha está moribunda, rogo-te que vens e lhe imponhas as mãos para que saia e viva. E foi com ele que serviam o grande multidão e o maior que falava. 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sincrona, a quem disseram, A tua filha está morta, para quem fadas mais o mestre? 36. E o Senhor Jesus tem ouvido essas palavras e disse a todos os que falam da sincrona, não cremas, cremas só a gente. Vamos repetir então, este finalzinho, que é o tema da campanha desta quinta-feira, vamos lá? Não cremas, cremas só a gente. Aqui está o segredo de sermos alcançados pela misericórdia de Deus. É crermos que Ele é poderoso para responder as nossas pensões. Agora, o interessante é que crer não é só para crer na hora que morra. É continuar crendo quando demora. Porque Ele faz no tempo dEle. É no tempo dEle. Então, há situações em nossas vidas que Deus, a gente nem terminou de orar, já acontece no nada. Mas tem outras ocasiões que o Senhor acolha a nossa fé. Mas a gente deve continuar crendo. A gente deve continuar confiando. Porque a vitória é séria. Amém, meu Deus? Amado Deus e Maldoso Pai, Senhor Cristiano. Te louvamos e a reivindicação em teu nome. Amém, queridos. A senhora afinal de Deus緒, te prostardo a Deus. . Falei, Senhor. a necessidade de cada um daqueles que entraram a este tempo, nesta noite, ou daqueles que estão assistindo através do canal do Youtube, ó Pai querido, portanto, nesta noite, Senhor, fala mais uma vez aos nossos corações, através dos louvores, através da Tua Palavra, e a bênção que te pedimos, e já agradecemos no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, Paulo. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória. Glória. Glória a Deus, que não pudesse mais estar no ano 100. Aleluia. O primeiro que a igreja está quase sem hoje. Aleluia. É uma grata satisfação saber que a nossa querida irmã Gerilma, né irmã, ela nos fez uma pesquisa na internet, e encontrou a nossa igreja aqui, ela não é do bairro, muito de outro mesmo, a irmã, ela é da pesquisa do bairro. É Vila Isabel, e hoje nós estamos nos orando com a sua presença. A igreja vai ser a nossa irmã. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. E acompanhando a prefeitura da noite, a nossa querida irmã, Marilúcia, o seu filho, Kizum, e suas amigas, a irmã Fernanda e a irmã Maria. Elas são do nosso ministério do Bela Vista. Como a igreja vai receber nossos visitantes? Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor está lá no nome do Senhor. Logo após a irmãs, a Edvaldo está com a oportunidade. Aleluia. O Senhor está lá no nome do Senhor. O Senhor está lá no nome do Senhor. Glória a Deus. O Senhor está lá no nome do Senhor. Glória. Aleluia. O Senhor está lá no nome do Senhor. O Senhor está lá no nome do Senhor. Amor. Salve em seu rosto. Ox poca-no sofrimento. O Jesus está lá no nome do Senhor. Ele é Deus que for passava, a vitória desava, hoje em mão do seu lar. Olha Deus, resolvendo o impossível, os idosos, os brinquedos, os sentidos, os sentidos, isso não é para o carinho total, é só Deus que bate o sobrenatural. Quando entra na batalha, é só pra ganhar, se não tem o corpo, tem que se levantar. Não importa quantos dias vai ser que morreu, eu já disse que isso é, coisa para Deus. Olha Deus, olha Deus. Não importa quantos dias vai ser que morreu, eu já disse que morreu, eu já disse que morreu, eu já disse que morreu. Não importa quantos dias vai ser que morreu, eu já disse que morreu, eu já disse que morreu, eu já disse que morreu. O que é o impossível, os idosos, os santos, os santos, os santos, os sentidos, 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 Estou vendo o impossível, multidões estão gritando, isso é incrível. Isso não é coisa pra nenhum mortal, é só que eu sei, mas o som é dar lugar. Quando você está na batalha, é só caminhar, eu vejo o outro, tem que se levantar. Não importa quantos dias você me morreu, eu já disse que isso é coisa para Deus. Deus já disse que isso é coisa para Deus. Aleluia! Glória a Deus! Lá, lá, vem para agora, bate bem, enxerga agora, escuta a vitória de Nair, esse velório chegou ao fim. Deus, você que está dentro desse tanque, boa, 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 se levante. E para aqueles que estão resgutando, o Senhor já está lutando. O Senhor já está lutando, quem está glorificando, Deus está fazendo o impossível. O Senhor já está lutando, o Senhor já está lutando, Deus está fazendo o impossível. O Senhor já está lutando, o Senhor já está lutando. E para os que estão lutando, o Senhor já está lutando, Deus está lutando, Deus está lutando, Deus está lutando. Isso é coisa para Deus. Glória a Deus. Isso é coisa para Deus. A cura da enfermidade da alma, da carne, é coisa para Deus. Pastor, quando deu aqui a palavra, que falou quando o homem foi atrás de Jesus em busca da cura da sua filha, mas veio um e falou que não era para o povo dar mais o mestre. E muitas das vezes a gente está buscando o mal de Deus e sempre tem algumas palavras negativas, alguém chega de você e fala que você não vai conseguir. Mas, Deus falou, Jesus falou, não tem, mas cresça em Deus. Nós temos que crer na providência de Deus. Aí o pastor falou também que a gente tem que saber esperar quando a resposta de Deus vem imediata e quando vai demorar. Eu me dei na mente uma resposta de Deus imediata na minha vida. Há muitos anos atrás, eu ainda soltei, estava começando a morar com a Rosiel e eu pedi a Deus uma afirmação do meu casamento. Porque eu vim de uma família na Condeira, de uma família idólatra e eu não via no meu pai um homem que fazia a minha mãe feliz. e na época eu, por mais que eu era nova convertida, e eu tinha medo de algum homem que me fizesse sofrer. E eu comecei a orar a Deus e pedir confirmação para Deus. Antes de eu começar a namorar, eu já pedia para Deus um marido, porque eu morava só sozinha, não, eu morava com meus irmãos. Né, que eu vim do Recife, eu cheguei a morar na casa de muitos irmãos ali do Bela Vista. e no certo tempo, ali eu pedi para Deus, eu morava eu e quatro, quatro, três irmãs, que a Nasa lembra quem é, porque a Nasa é o meu tempo lá atrás. Essas menininhas aí, elas são pequenininhas, como nós nos conhecemos. e eu louvo a Deus e muitos, porque naquela época, quando eu pedia para Deus, eu cresceria um marido em Josiel, quando ele trabalhava de contador de ônibus, e ele tirou férias e foi para a Bahia. Não tinha nada certo entre nós. Aí ele foi para a Bahia, e ele falou na mente dele, ele falou que ia ficar lá em uma empresa, e ele só ia voltar para pedir a conta, e ia voltar para a Bahia. E ali, ele foi para passar trinta dias de férias. Quando deu mais ou menos duas semanas, ali eu orando a Deus, e eu falei, Jesus, se for da Tua vontade, eu estava ali na sala, dormindo em casa, dobrei meu joelho e falei, Jesus, se for da Tua vontade, faça com que Ele volte, antes da data marcada. Irmãos, eu nem acabei de orar, Ele tinha um fusquinha na época, o fusquinha estava estacionando na frente, lá de casa, e eu não sabia se eu chorava, eu não cheguei a abraçar, mas eu fiquei, eu fiquei tão maravilhada pela resposta de Deus, porque foi imediatamente. e eu falei, Jesus, que coisa mais linda. E hoje não é diferente, irmãos, Deus responde as nossas orações. E eu louvo a Deus, porque eu tenho casamento feliz, porque Deus tem que ser presente, e deixe isso. Eu te vou também contar a Tua bênção, porque nós vamos já passar para a mensagem. Aleluia! Glória a Deus! Eu creio somente! Aleluia! Glória a Deus! Glória! Salve a igreja, a paz do Senhor! Amém! Irmão, eu vou tomar o grande livramento que Deus me deu, para mim, para minha filha, e as pessoas que estavam lá nesse dia. Segunda-feira, antes de eu sair do serviço, a minha filhadinha me perguntou, se eu ia para a igreja à noite, para o sábado, e eu falei para ela que não tinha que sair. Então, ela falou, Mãe, já que eu trabalho perto do shopping, vamos encontrar no shopping, todo um negócio para resolver, e nós íamos tudo junto para casa. Então, eu saí do serviço, e fiquei esperando ela lá no shopping. Mas o meu pensamento é, depois, quem sabe, depois ela vai dar uma amnistia, né? E eu fui para o shopping, fiquei esperando, ela chegou, resolveu o que tinha que resolver, aí ela falou, e disse assim, Mãe, que tal? Eu estou querendo comer o lanche, irmão? Só que nem é de Deus. Vamos embora, minha filha. E nós subimos para a alimentação, e ficamos lá, pedir o lanche, ela pediu, e nós ficamos lá, conversando e comendo, né? só que eu mostro um cantinho, dentro daquele cantinho, que tem um vidro, e que eu fico olhando as crianças brincar. E nessa hora, quando eu estava lá, eu vi um corre-corre, incrível. Aí eu falei, meu Deus, é assalto, já deu lá o meu pensamento, que teve assalto esses dias lá. Eu falei, Jennifer, só disse isso, compra. E peguei a bolsa, que estava debaixo da mesa, e morri. Só de ver o correio, para o lado da escada, eu morri, que não tinha saída. Eu só escutei, só a voz dela, mesmo assim, Mãe, venha para cá. E eu, fiquei sem saber, eu falei, agora eu vou morrer. E nessa hora, foi do mesmo jeito, que aconteceu no salão, de deixar das mãos, das velhas. É um barulho de panela de pressão. Aí eu falei, pronto. Se eu não morrer, não outra vez agora, eu vou morrer. Eu vou morrer nessa vez. De ver a bolsa, eu vou recular, a batida, que eu não tenho mais nada, gente. Eu só fiz isso. Eu fiquei, eu ia correr para o outro lado, que não tinha lugar, e fechei meus olhos. Só que nessa hora, eu pedi a pra Deus. Deus, tem misericórdia, guarda todos nós, que estamos aqui. Porque estava cheio lá, guarda todos nós. E eu fechei meus olhos, eu falei, agora eu só vou estar na mão. Nessa hora, se eu vir, quando a pessoa chegou, pegou na minha mão. Aí, eu não sentia as pedras, minhas pedras, ficou, parei. Parei, fiquei lá. Aí eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Quando eu vi, foi a gente, que pegou na minha mãe, aí eu falei, o que que foi, filha? ela falou bem assim, assim, foi uma explosão, porque eu tô te chocando. Né? eu que, vi o fogo da água subindo. Mas, graças a Deus, na hora, Deus enviou os anjos, e eu e ela, e parou naquela hora. Então, eu fiquei, ela me deixou, ficar sentada lá, eu tremia, eu tremia, que eu não tinha como me levantar. Aí, ela começou, tem o remédio de pressão, minha pressão subiu, e ela tem o remédio de pressão, ela já começou a me dar água, começou a dar o remédio, e fazer massagem, no coração. Ok? Eu tava toda amigada. Ela falou, mãe, eu nunca vi uma amigra, de cabrinha na sarola, com a sua amigua. Ficamos lá, tem o mesmo tempo, meio, e eu falei, graças a Deus, demos pra nós sair. Só foi isso não, fogaréu, a panela, eu falei, meu Deus do céu, do mesmo jeito, do sabor, a mesma coisa. Aí, eu falei, minha nossa, ela falou, mãe, mas pra onde tinha senhor aí, nessa hora? Eu falei, filha, eu só fechei meus olhos, eu não tinha mais tempo, mais que você, mais perto, eu falei, vou, vou esperar que os olhos fechavam, só assim, eu não vejo o corpo de virão. Mas, graças a Deus, para a única hora de ser, tivemos o susto, e graças a Deus, né? Quando nós descemos, estávamos bombendo, lá já estava tudo olhando, o que estava acontecendo, mas, ficou só o susto mesmo. Graças a Deus. Agradeço a oportunidade, o nome de Jesus. Glória a Deus. A nossa matéria vai louvar o Senhor, nós vamos recolher os seus filhos de aberto, para já ouvir essa palavra. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Como que eles matam o Senhor? Amém. Eu estou avisada, mas, porque, quando a gente está na casa, sentindo o Senhor, ele está suado, né? É verdade. E, agora, assim, é uma de uma força para a outra, né? Às vezes, a gente está em casa, ali no prédio, ela não vai à igreja, não, não chega agora, você vê a estompa, eu vou fazer o nosso filho, né? E o Senhor, ele não sempre pensa nessa conta, ele não vem para ele, né? Às vezes, a gente acha que não, mas, o Senhor, ele nos dina, todas as missões a ele, quando nós adoramos a ele, sempre verdade, a gente acha que é um slávio. Eu sei lá, eu sou a pessoa, eu quero que vocês mandem a vás, um prêmio. Vamos adorar as suas prêmicas. Glória a Deus. Amém. Seja o amor o meu problema amigo Eu te convido a adorar comigo Porque toda vez tem um boiado Ao cruz do amor o meu problema Porque ele morre ao cidadão E sempre vale a pena adorar A atenção não é liberta, vai passar Eu te chamar se existe de lugar Porque toda vez tem um boiado Que toda vez tem um boiado Porque ele morre ao cidadão E sempre vale a pena adorar O que eu morro vai acontecer ali E as cadeias que te cercam morrer Quando o meu mal quis fazer Que eu perdo forças em amor Levando as mãos do céu e louco ao Senhor A meia noite não farei uma graça Tão alto que os prisioneiros E os cobrirão O que eu morro vai acontecer E o riso vai ser teu Porque a tua cadeia foi onde há Amém. Aleluia, 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 Aleluia. Amém. 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 Senhor Deus Pai maravilhoso Senhor desde o momento entrega tudo o seu mal ao Pai cada servo cada servo Senhor e Senhor contribui-o para a tua obra Senhor e aquele Senhor que tu ponte Jesus, o Senhor que aponta a recorta Jesus, o que imprita superior multiplica Senhor cada um o Senhor, o Senhor me abençoa cada um de vocês tem nosso pedido e te agradecendo em teu nome a glória a Deus glória a Deus ainda te perdoe mais eu quero contar com o pastor Gilson para ele fazer uma oração primeiro nós vamos orar pela nossa nação e nós vamos orar pela nação apresentar também os infernos e então após a nossa hora para o nosso irmão aleluia aleluia amém salve a Deus para o Senhor amém vamos orar pela nossa nação e também pela nossa nação e pela nossa nação marilhoso divino Senhor nosso Deus em nome de Jesus Cristo que eu cuidava após a nossa nação apresentamos apresentamos ao Pai a nação brasileira na alma da sua irmã Senhor Deus abençoa Senhor esta nação como diz a tua palavra quando justo governa o povo se alegra Pai é o Senhor que levanta reis é o Senhor que estabelece reino todas as coisas estão no controle da tua mão Senhor Deus que haja a liberdade do nosso país Senhor para falar do nome que é sobre todo nome o nome de Jesus Cristo Senhor abençoa todos os deputados senadores abençoa Senhor Presidente da República abençoa Senhor meu Pai a todos os teus filhos na face desta terra também meu Pai apresentamos aqueles que estão enfermos o Senhor Deus é aquele que cura o Senhor Deus é aquele que liberta que transforma e que faz obra extraordinária Senhor Deus vai tocando agora nos doentes vai tocando agora Senhor naquelas pessoas que estão nos hospitais nos UTIs Pastor Alegre Cardoso nosso amigo companheiro Senhor restaura a saúde do teu cérebro porque passou por 200 dias mas como ele me falou ontem eu sobrevivi eu creio em Pai que o Senhor está no controle no comando de todas as coisas pastor presidente pastor crentino de Oliveira Barbosa e todos os enfermos a irmã Paula oh Deus irmã Constância os pedidos de oração oh Deus que todos estão apresentando nesta noite diante do Senhor abençoa vai agora Senhor abre a porta da palavra usa a tua cérebro a nossa irmã vai de luz Senhor vai conosco de uma maneira poderosa e o teu nome se tenha vestido esta noite Senhor fala conosco em nome de Jesus amém amém glória e a nossa aleluia eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus amém amém que está aqui para adorar o Senhor e as irmãs que viveu pastor Jesus agradecer a presença da minha amiga Fernanda a sua mãe Maria que nos acompanhou e dança louvado seja o nome do Senhor Jesus Deus já vamos ler a palavra sei que aqui tem pessoas estudadas conhecem a palavra do Senhor sou a menor mas o Senhor sempre tem uma palavra que fala seja o nome do Senhor Jesus Cristo não tema crê somente amém é o tema que as irmãs escolhendo não tema crê somente amém glória que fala seja o nome do Senhor Jesus Cristo não tema não tema creio provado seja o nome do Senhor Jesus Cristo nós estou falando que não é necessário só pedir mas tem hora que tem que esperar é verdade eu costumo dizer que quando nós pedimos há três respostas de Deus sim espera e já né quando Elias orou foi já né quando Abraão orou eu disse sim mas Abraão teve que esperar 25 anos para tomar a força da benção louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo vimos na palavra de Deus né aqui conta duas histórias uma da mulher de frutos e sangue onde a Bíblia diz que ela era com a enfermidade a qual sofria 12 anos com aquela enfermidade mas ela ouvindo falar de Jesus e a fé vem pelo ouvir ouvir a palavra de Deus Romanos capítulo 10 versículo 17 a fé vem pelo ouvir ouvir a palavra de Deus e Jesus é o fé do canado a palavra em João 1 fala então ela ouviu falar da palavra que é Jesus e gerou uma fé dentro dela e não foi uma fé chuchu mas por que fé chuchu era aquela porque o chuchu é assim se você bota no frango ele fica com gosto de frango se você bota no feijão ele fica com gosto de feijão se você bota ele na carne ele fica com gosto da carne fé maria vai casou do crente maria vai casou não foi essa fé que gerou dentro dela foi uma fé genuína foi tão genuína que quando ela saiu da sua casa ela disse eu vou porque eu sei com somente se eu tocar eu serei curada eu vou porque eu sei convicção fé com convicção não a fé maria vai casou é fé com convicção é fé com convicção eu vou porque eu sei se eu for eu serei curada ou até talvez eu vou ser curada talvez você tenha que ter um fogo porque talvez Jesus vai falar comigo talvez não eu vou porque eu sei Deus está naquele lugar eu vou porque eu sei Deus vai falar comigo eu vou porque eu sei Deus vai me responder eu vou porque eu sei a quem eu sigo eu vou porque eu sei de quem eu tenho crido aleluia aleluia daramandarau assúria aleluia 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 serga foi uma fé genuína a qual é considerada imunda pela lei de Moisés levido capítulo 15 mas quando a fé é gerada não tem onde está tem gente que diz assim ah eu não vou por causa disso por causa da vida porque ele está sem uma fé genuína já pensou que ela diz assim é quem sabe eu vou mas eu não vou porque a multidão está lá fora eu sou considerada uma mulher imunda então se eu for o povo vai me aprender já não ela não pensou assim ela não olhou para o jogo de estar porque estava na sua frente e muito menos ficou presa dentro da sua casa eu fico admirado de ter gente que tem fé está checa em problema mas não sai o assunto dentro de casa a prova está batendo mas ela não sai dentro de casa tem doutrina não vem tem cinto de oração não vem tem escola dominical não vem mas eu estou na prova que fé é essa que não me move no lugar e ela ficou entre e dentro a multidão na bíblia diz ele tem no meio quem tem fé não olha para os obstáculos olha para os objetivos que está na frente o objetivo que está na frente quem tem fé não dá o desânimo eu costumo dizer que a perseverança ela não ouve a forma de desânimo quando diz a minha espera aí perseverança isso ocorre a perseverança não posso parar porque eu tenho uma bicha aqui para alcançar e se eu parar não vou alcançar não tem como alcançar se você parar no meio da novada não tem como você alcançar se você parar no meio da caminhada se a sua fé é genuína não olha para o obstáculo mas prociga para o alvo para a soberania e ela toca em Jesus como simplesmente tocou ela tocou na órgula a órgula fica embaixo quer ser beira barra mágica louvado seja o nome do Senhor seja embaixo para isso ela teve que se curvar se abaixar no meio da multidão e ela recebe a cura aí Jesus diz o que me tocou vai perder quando tu pergunta a multidão te aprime e te aperta tu pergunta o que me tocou quero ouvir parêntia aqui a multidão oprimia e apertava mas ela tocou a multidão a multidão passou a oprimia e apertava mas ela tocou sabe aquele escrito que quer apertar Jesus se tu não fizer isso eu também não faço a obra se tu não me der também eu não faço se tu não fazer isso eu não faço aquilo se tu não agir eu não vou falar o que tu anda se tu não fizer eu não vou machucar a igreja se tu não fizer eu entrego o carro se tu não fizer eu também não faço eu quero dizer para você compremação que não quiser fazer ele continua sendo Deus aleluia 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 há uma diferença de quem aperta de quem aprime mais para quem toca aleluia aleluia quem aperta pastor Jesus ele quer colocar na parede mas quem pode colocar o nosso mestre na parede ninguém 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 ouça eu colocar ele na parede então há uma diferença de quem oprime e de quem aperta nessa noite você não veio apertar Jesus e nem veio oprimir ele nessa noite você veio porque você tem uma consciência que ele é seu Deus seu mestre seu redentor o poderoso tem um poder aleluia meu mestre está agindo sobre a minha sua vida tem um controle do país e das nações o que ele ensina o que ele ensina o que ele age não tem como lhe impedir porque isso aí tem três três operando o que ele ensina o que ele ensina ninguém o que ele ensina você veio porque ele é Deus e é senhor e você é seba e seba para servir louvado seja o nome do senhor eu sinto a presença do meu mestre o meu mestre meu mestre é meu mestre para quem me tomou diferente para quem me tomou com fé para quem me tomou com sinceridade para quem me tomou o creme que eu sou capaz de fazer daria a mão de chorar para a sua eu estou perguntando porque quem me tomou me tomou de uma maneira sobrenatural do meu mestre sincera do meu mestre do meu mestre do meu mestre eu posso mulher cega e ela teme de tremer ela disse eu se ela era considerada lunda então ela não podia sair na rua não podia estar no meio da multidão a fé que moveu nela ela enfrentou a multidão então não diga que a multidão está impedindo de você vir para a igreja não a fé que moveu você não tem multidão que impeça vir para a igreja e lhe adorou o Senhor louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo então Jesus ele não sofre por ela daquela infelicidade como salvou a sua alma ainda mais devolveu a sua piedade para ela se ficasse oculto quem ia saber que ela tenha sido curada quem ia saber e Jesus queria mostrar para a multidão naquele dia o seu testemunho e ela disse no meio de todos quem sabe você está esperando um dia para contar o seu testemunho eu quero dizer para você então agora e espera porque esse dia vai chegar e você vem aqui e contar o seu testemunho não é não é não é que você ouviu na internet que não sabe se acertar essa mentira mas é o céu que é o seu testemunho não 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 só eu e no meio de todos ela teve que abrir a boca e dizer foi eu Jesus e a Bíblia diz que ela contou a causa que foi que ela tocou que moveu para ela tocar em Jesus e naquele momento todos todos que estavam ali teve que ouvir que ela não era mais a mulher e agora era a mulher curada e além de ser curada ainda recebeu a salvação da alma e teve o privilégio de ser chamada de filha filha sembrada deste mal a tua fé te salvou foi pensa viva ele é muito mais poderoso para fazer além do que você pede e espera ela pedia a cura do seu corpo mas ela recebeu a cura do corpo e a cura da alma ele é poderoso dar a mão antes orava a súria e ela saiu curada e todos teve que ouvir o seu testemunho quem tem fé genuína tem testemunho para contar tem testemunho para contar se você tem fé genuína você vai ter o seu testemunho para contar durante essa campanha porque se as irmãs fez fez na direção de Deus e ali já estava ali esperando Jesus e ele vai até Jesus e a Bíblia diz primeiro ele adora né você já adorou ele antes de pedir ou você chegou seu joelho nem chegou nem se ajoelhou e já disse que Jesus me dá eu sei que ele dá que todo o que pede recebe todo o que pede recebe mas quando você chegou você já adorou ele primeiro antes de pedir você já adorou ele primeiro antes de você pedir porque a Bíblia diz Mateus capítulo 8 versículo 1 se eu não me engano que no Jesus descia monte o leproso ele veio até Jesus e antes de ele pedir ele adorou e depois que ele adorou eu disse Senhor se tu quiseres ele paga tu pode se tu quiseres tu pode primeiro ele adorou você já adorou a ele nessa noite? você já adorou a ele nessa noite? mas o que é adoração? é honrar é servir louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo referenciar mas referenciar quem é a Deus louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo e já ele reverencia o Senhor se empurra e adora e depois ele pede insistentemente louvado seja o nome do Senhor se ele pede insistentemente isso quer dizer que ele não pediu uma só vez ele perseverou pedindo a Bíblia diz em Mateus capítulo 10 versículo 13 aquele que perseverar até o fim será salvo então ele adora mas ele não adora a Mariluz nem o pastor nem o homem nem a mulher ele adora aquele que tem o poder de resolver o seu problema ele não adora o homem nem a mulher porque a Bíblia diz que quando Pedro foi até a casa do Cornelio capítulo 10 de Abos e o versículo 25 Cornelio chega até Pedro e no versículo 26 ele vai se encuvar e Pedro levanta porque eu sou homem igual você ou seja homem não é digno de adoração levanta porque eu sou homem igual você não posso ser adorado a Bíblia diz louvado seja o nome do Senhor em Apocalipse capítulo 22 o versículo 8 a Bíblia diz que o anjo vai até João no versículo 9 a Bíblia diz que João vai se encuvar até o anjo o anjo final não adora eu adora Deus eu sou concebido não adorei eu adora Deus ou seja a nossa adoração nós temos que ter convicção a quem nós estamos adorando nós não adoramos para adorar adoramos uma pessoa certa que Jesus Cristo que nasce então nessa noite tem a liberdade e ele pede creio aqui é uma coisa que tem que ser indispensável biblicamente creio é uma coisa que tem que ser indispensável é uma coisa que não pode deixar de ter na vida do crente é uma coisa necessária que é necessária é uma coisa que não pode faltar louvado seja o nome do Senhor porque Hebreus capítulo 11 versículo 6 diz todo aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele é calculador daquele que o busca que Ele tem calador para dar àquele que o busca mas é necessário creio é necessário é necessário não faltar na sua vida que você creia você tem que crer para você ver os filhos acontecer não pode faltar na sua vida é uma coisa indispensável não pode faltar louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo na casa do povo eu costumo dizer pode faltar tudo mas o arroz e o feijão sempre tem porque é necessário terra é necessário você crer nessa noite é necessário é necessário vamos crer nessa noite vamos crer nessa noite somos quem crer agora o Senhor tenha liberdade de adorar Ele nessa noite não perca oportunidade porque o dia da manhã nos pertence também não existe mas por que não existe porque virá hoje e onde foi passado então nós temos que viver o hoje o hoje remove a cinza e a glória e hoje hoje creia 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 nessa noite não deixe vontade de ser na sua vida não deixe que o inimigo roube a sua fé mas ele tem poder apocalipse 3 versículo guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa então guarda a sua fé nessa noite Paulo diz que combatir com o tomate acaba é morrer mas só tem a fé então guarda tua fé nessa noite creia que ele é poderoso para realizar milagre na sua vida para responder as suas petições mais aleluia glória glória terra creia e quando Jaro está falando do senhor veio outro Jaro para que você precisa pedir mais a menina já morreu incomoda mais o mestre mas aí ele diz que não sabe que o eterno Deus não se fatiga nem se cansa ele nem se fatiga nem se cansa se você pediu ontem e não quer pedir hoje não não insistir você não cansou de vir e nem muito menos ele é surdo Isaías 59 verso 1 fala que os ouvidos do senhor não estão agravados para que não possa ouvir e não o seu amor não está incluído para que não possa abençoar e para que não possa ele está ouvindo não canse de clamar não canse de pedir porque ele nem se fatiga e nem se cansa tem a liberdade de pedir porque ele é o nome do ouro da prada chegará para Deus e ele chegará a voz e ele pede para o senhor mata ele quando o senhor Jesus ouve aquela palavra que não adianta mais impedir porque a filha já estava morta para quem trouxe o recado ou seja estava dizendo assim Jário tudo acabou Jário não tem mais jeito Jário já está perdido para que você vai incomodar mais o mestre não tem mais como resolver a menina está morta está tudo acabado não é assim quando você está com problema que acha que não tem saída eu costumo dizer que existe a voz da senhora e a voz do abramo então toma minha serva abra um bobinho né menina nova bonita tem a casa já está me dando né e pegou a mas a voz do senhor é diferente é diferente da voz da senhora a voz da senhora quando você está com problema que você acha que não tem solução você acha que para Deus existe problema que não tem solução nós achamos mas para Deus não existe problema aí você acha que aquele filho que está dando muito trabalho muito trabalho muito trabalho mesmo que você acha que Jesus agora perdido uma vez para o adversário não tem mais jeito não tem mais como ele vir para tua presença aí tem a voz da senhora que assim é mesmo mulher depois que entra por esse caminho aí não tem mais jeito e se cair lá dentro como sai sai pior ainda que não é assim para que não vai fazer campanha e orar não fazer campanha para quem tem mais gente não mas a voz do senhor é diferente a voz do senhor quando você está com esse problema e dizendo que não tem mais solução mentira minha minha filha eu sou a solução minha filha levanta sua cabeça quando passar pelo fogo eu passarei contigo sou eu que tomo pela coisa não direita se tu passar pelas águas tu vai se afogar eu estarei contigo minha filha não levanta sua cabeça minha filha sou eu Deus impossível para mim existe impossível minha filha prossegue mais um pouquinho te anima te levanta alegre que eu sou contigo caminha mais um pouco eu ainda não disse sim e disse não então a última palavra é minha se eu não disse que não está assim não está sado então te anima porque a última palavra que nasce sou eu sou eu que dou a última palavra não fique dando ouvir as rosna senhora dizendo que eu não vou fazer dizendo que não vale a pena você fazer campanha dizendo que não vale a pena você continuar dizendo que não vale a pena mais você orar para aquele seu filho dizendo que não vale a pena mais não se orar para o reposto dizendo que vale a pena mais não se orar que deseja realizar pela porca que você quer não , me Então, minha filha, levanta tua cabeça porque eu não disse nada disso! Ah, mas o médico disse que não tem mais giro. O médico disse que agora já era, essa doença é para a morte. Pode ter um tratamento, mas não tem mais jeito. Mas, eu quero te perguntar, foi o Senhor que disse? Foi a voz do Senhor que disse? Porque a voz do mestre não é a voz do Senhor. A voz da senhora não é a voz do Senhor. Então, nessa noite, ouça a voz do Senhor! Ouça a voz do Senhor! Uma voz poderosa! Uma voz gloriosa! Uma voz massa e suave! Uma voz que vai dividir o fogo na parede! Uma voz matriça! Uma voz que vai o trato se levantar! Uma voz que vai homem sair da caverna! Uma voz do Senhor! Em vez deém, não勝ou com espontá-la! Que a voz do Senhor que ia? Então, renaba a sanga. Que a voz de Deus. Terra! 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 Glória a Deus! Búhia a Sérvia! Tê que me apouca nai! Aleluia! Doias nai! Búhia a Sérvia! Monte! Terra! Terra! Víx merga! Doias sai! Doquesta! Búhia! Doias sai! Ele se faz presente, igreja! Daia a Sônia que me providência! Eu tô falando da presença daquele que manda em anjo! Porque hoje é a certeza de Deus! Não adianta não ser que eu tô vendo umas correntes de terceiro porque eu tô vendo! Mas eu tô sentindo a presença daquele que manda no anjo! Doias! 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 Vido! Ele está neste lugar. Ele está neste lugar. Na ilustria. Para a vassouria. E Jesus viu. Como a voz da senhora soprou no fim do lixado. Eu quero dizer que Jesus viu. Deus viu nesta noite. Foram ao contrário do assoporto. Eu ouvi-lhes. Para que continuar? Mas eu quero lhe dizer. Continua. Continua. Continua crendo. Continua perseverando. Continua perdido. Continua na punição. Levantando o Espírito do Governador. Não mexe em outra honra. Terra. Se colocar de perto que a hora já deu. Aleluia. Posso falar. Aleluia. 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 Acho do jeito que eu quero Faço coisas novas Aguarda, irás voltar O que tu vai receber Neste lugar É benção Semelida Tu que casas Bukimikou Porta irão se abrir Ministérios da vontade Pregadores E pregadores Na minha sobra A minha paz Fica neste lugar Para mais que me pôs Recebe a graça de Deus Nesta noite Recebe a graça de Deus Nesta noite Recebe a graça de Deus Nesta noite Seja pela alvada Pelo poder do Senhor Recebe Nesta noite Desta noite Então já vem lembrar... Pessa manhã! Venha a liberdade de adorar o seu rei 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 Amém! 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 A minha vida está nas mãos do meu Jesus, que em ti vestará. Glória a Deus! A minha vida está nas mãos do Senhor... o melhor, que nós não venhamos simplesmente estar presente nas épocas de festa mas que nós possamos estar todos os dias sabemos que a maioria das irmãs aqui trabalha fora, chega cansado mas não é fácil mas nós temos que nos esforçar para estarmos aqui, hoje era 5 e meia, 5 e 40 mais ou menos, eu cheguei na transportadora, mandei mensagem pastor, porque a gente que trabalha assim, né chega na transportadora aí vai esperar as notas descer para poder liberar para descarregar o carro e eu estava preocupada porque todo dia de curva, quinta-feira parece uma coisa eles me mandam lá para São Paulo e até não chegando tarde mas eu falei, pastor, eu vou chegar tarde mas eu não estava não foi o que faz né e outra coisa também eu saio de casa hoje e falei assim, Jesus antes da antes da da festa eu falei com as meninas que eu ia ficar com as mãos até a festa com as irmãs e hoje eu saio de casa e falei, Jesus hoje é meu último dia eu vou falei com o pastor também que eu estaria saindo do trabalho das irmãs mas aqui ali eu falei, Jesus eu sei que o Senhor Ele está no futuro da minha vida porque as vezes quando a gente coloca obstáculo na nossa na nossa frente por causa de trabalho por causa de problemas é financeiro não, eu quero dizer do dia a dia né e a gente colocar muitos obstáculos e as vezes não é esse que você não quer da gente né porque não é todos irmãos aqui que dirige mas eu ainda Jesus eu acho que eu fiz um pedido errado eu fiz um pedido errado e a gente as vezes temos que vigiar o que a gente pede porque aquilo que a gente pede a gente tem sem contar mas quem vai passar pela pela aprovação é eu e você e as vezes a gente mesmo pergunta Senhor por que eu estou passando por isso mas eu tenho certeza que assim como o Espírito Santo de Deus Ele fala comigo Ele fala com você aleluia porque a gente fazemos histórias erradas e as vezes a gente tem que passar por aquela dificuldade aquela história que a gente passa e muitas das vezes Deus está falando para mim e para você não é o tempo não é a hora não é isso que eu quero e a gente insiste e quando chegar lá na frente a gente quebra a cara aí nós temos que passar pela prova dando glória a Deus aleluia nós temos que passar pela prova dando glória a Deus e eu falei para a gente eu não sabia a julgada oramos no Senhor eu falei Senhor eu tenho controle na minha vida eu sei que o Senhor não esqueceu de mim eu jamais posso falar dessa forma glória a Deus aleluia glória a Deus glória a Deus vamos ficar de pé vamos lá eu quero os pés eu não esqueço de mim amém eu não sei melhor eu não sei melhor eu não sei 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 da glória a Deus aleluia Deus é o que me amê Deus continua fazendo glória Aleluia! 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 diante de Deus então vamos que nós cada dia venhamos aprender, assim como eu tenho cada dia aprendido um pouquinho diante de Deus que nós nunca sabemos de nada né, e o Senhor está aqui para nos ensinar mesmo cansado mesmo você aí, o Senhor eu não aguento mais mas venha-se arrastando o Adonado Senhor, que Deus abençoe abençoe o nosso irmão que veio nos trazer essa mensagem, através de nosso irmão Jesus que Deus abençoe a sua família que veio de uma pessoa irmã, né, e eu agradeço em nome de Jesus Amém Glória a Deus Amados, nós temos um compromisso amanhã a cobrança na nossa regional, na religião sede do culto de ensinamento embora o louvor de jovens será feito por outras cinco congregações que nós não participaremos do louvor mas devemos ser um culto de aprendiz desde o pastor ao cidadão que é a dor nós precisamos ter um sete as cantorias que pudermos por favor fazendo a sua presença também amanhã na sede junto comigo para que na hora da chamada lá não levantem só dois segundos que aí vai ficar feito por aqui então o corpo de obrinhos estará junto de lá porque o novo já acertou com uma equipe que vai estar ajudando no apoio de acolhado estacionamento onde precisar já nós teremos só cinco obrinhos nós lá ajudando o nosso livro de acolhado mas eu preciso de mais uma companhia lá no treinário então eu acho que os irmãos obrinhos operadores internos auxiliar diálogo presbítero evangelista pastor que nós estejamos lá para fazermos também a nossa presença e participação de culto de missão amém sábado nossa celebração da ceia então a pedido das nossas irmãs que cuidam do serviço social não esqueçam de trazer aquilo que lhes foi pedido através da ceia da parte do ar e também dos quilos e assim colocamos de pé dá um abraço vamos terminar desvindo o companheiro no caminho tchau 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 A sombra da ponte se aproxima Inédita onde a prova vai chegar Não, não me deixes só por caminho Ajuda-me, ajuda-me Para eu chegar Fica, Senhor, já se faz tarde Deixe meu coração para gostar Vá de me morrer para o teu reino de mim Fica, Senhor, fica, Senhor É só o valor Amém? 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 Amém?